Olá, como vai? Tudo bem? É nóis aqui pra vez e que legal! Você aqui, muito bom, gostei! Gente, hoje eu vou colocar vidro temperado num bascurante tipo báscula. Esse aqui é um fixo e um móvel. Segue aí que eu vou te passar todas as dicas pra você que não tem costume de fazer. Olha, se você tá aprendendo agora, a primeira coisa que você faz é o seguinte. Você pega o vidro temperado e já coloca essas duas peças aqui já de uma vez, ó. Que é a melhor jeito que você tem que fazer. Quando a pessoa tá treinado, pode medir daqui até no meio aqui, que dá certinho. E dá meio centímetro a mais. Mas geralmente quando a pessoa não tem muito treino, o que que acontece? A pessoa acaba perdendo a posição do furo. Então aqui você mede, ó. Do início do furo até aqui. No meu caso aqui deu 27 centímetros. Aí o que que a gente faz? Eu vou medir lá 27,5. Pra dar meio centímetro de folga em cima. Se você quiser uma gretinha menor, você diminui esse meio. Mas não é bom você fazer com menos de 4 milímetros não. Porque se que não tiver muito no esquadro, muito certinho, pode fugir. Aqui agora eu vou conferir o doutorado pra esse deu a mesma medida. Aqui no meu caso deu, porque eu já fiz essa conferência. Agora gente, vamos lá no banheiro que eu vou te mostrar como marcar o lugar correto de fazer o serviço. Eu vou fazer dois furos. Vamos lá. Ô gente, vocês desculpem aí pela suela de cabo, mas não tá tendo jeito. Ó, o nível laser aqui, eu pego o agarramento correto dessa pedra de baixo que eu coloco aqui. Eu coloco duas pedras. Uma por baixo e uma por cima. Pra ajudar a tampar aqui o acabamento da janela. Aqui agora o risco tá marcado aqui. Vou pegar uma cerâmica aqui, ó. Que é certinha. E põe de baixo em cima. Eu vou fazer uma marca, ó. Vou até conferir essa medida aqui, pra gente passar uma outra dica. Quer ver? Se você não tiver o nível laser, o nível e plumo laser. Ó, nove centímetros, embaixo, nove centímetros. Se a sua parede tiver a pomadinha, basta você medir embaixo e em cima, pra marcar o lugar. Ó, perfeito o marco aqui. Aqui nessa parte aqui, agora eu vou medir. Vinte e sete centímetros e meio. Vou medir vinte e sete centímetros e meio. E fazer uma pinta em cima desse risco de lápis que eu fiz. Pra fazer furo em granito, gente, tem que usar uma máquina dessa de martelete. Máquina de furar comum, mesmo que tenha aquele vibrador, ele não vai furar fácil. Esse aqui furou o manteiga, o granito. E sem forçar muito, pra não quebrar, hein. Vinte e sete centímetros. Aqui agora, nesse furo que a gente faz, a gente põe uma bucha. Essa aqui já vem uma bucha de oito milímetros. E parafusa esses dois eixinhos que vêm junto, ó. Isso aqui já vem no kit, de colocar a janela. Um de cada lado. Bucha. Aperta bem. Esse palafúdo aqui não pode ficar móvel, não. Ele vai ficar fixo. Tá bom? Vou pegar o vidro. Um daqueles acabamentos de um lado que eu coloquei os dois. Só pra te mostrar aqui, um deles eu já vou tirar. Pra colocar aqui de uma vez. Aqui bastava eu ter colocado de um lado, ó. Eu quis colocar dos dois pra poder te mostrar como é que faz. Ó, aqui eu vou tirar de um lado. E esse outro lado agora eu vou enfiar lá no lugar, lá no dos pinos. Vamos lá pra você entender tudo direitinho. É muito simples. De um lado a gente pega essa pecinha aqui. Tem o lugar de encaixar aqui, ó. E já encaixa ela aqui. Pra ela ficar firme aqui. E do outro lado já está na própria peça. Do outro lado já está na própria peça aqui, que é onde eu vou encaixar, ó. A gente põe ele meio deitado aqui assim e encaixa, ó. Ó. Geralmente não é difícil assim, não. Será que é esse vídeo fogando aqui? Gente, geralmente não é difícil de colocar igual ficou aqui agora. Eu estou achando que esse vídeo ficou meio justo aqui. Eu vou tirar esse outro lado. Gente, normalmente esse vídeo não entra difícil igual foi aqui agora. Eu vou tirar ele da outra peça também, do mesmo jeito. E vou colocar ele do mesmo jeito que eu pus esse aqui. E vou fazer o teste. Ó. Aqui a gente sempre deixa uma borrachinha dessa. E já deixa também a borracha... O ferrinho e a borrachinha aqui, ó. Pra apoiar o vídeo. E vou encaixar do lado de cá. A desvantagem de já ter o... A desvantagem de já ter o vidro e fazer o colar depois é essa. Tem que ficar muito no certinho mesmo. Pouquinho que foge da dor de cabeça. Aqui eu vou encaixar o vidro, ó. De um lado. E aí... E aí... Gente, eu acabei errando aqui Eu tinha que ter feito essa pedra meio centímetro mais rápido Mas aqui eu vou te dar uma dica Tem uma borrachinha que se a gente cortar um pouquinho dela A gente ganha um pouquinho mais de espaço Vou fazer o teste para ver se esse pouquinho de cada lado se vai resolver Aqui eu ganho um pouquinho desse lado E vou arrancar essa aqui e vou cortar nesse negócio aqui Um pouquinho aqui também A gente ganha aqui uns três perímetros mais ou menos Vou colocar de um lado e do outro para fazer o teste O correto aqui seria eu ter colocado essas pedras aqui pelo menos meio centímetro a mais Foi um vacilo que eu dei Mas vamos ver Vou colocar o vidro e vamos fazer o teste Se não der eu tive que arrancar essa pedra Olha, tem que ter muito justo Eu acho que não vai dar não Não deu Tristeza, hein, gente? Não deu Pensa bem Vou ter que arrancar essa pedra aqui Dá vontade de chorar, não é de rir, não Gente, até eu posto um vídeo arrancando essa pedra Um forte abraço e fico com Deus Tchau, tchau Dá vontade de chorar um troço desse, hein? Tchau, tchau Tchau Obrigado.